Ixi, peraí aqui, não... E aí galera Trunks, Peter aqui e... André aqui. E hoje André... Pois é galera, hoje a gente vai trazer pra vocês... André, não sei se você tá sabendo o assunto de hoje... Para de olhar, para de olhar! Pô, vai ter que ser surpresa pra você. Os Papai Noel, os maiores Papai Noel da Deep Web! O que vocês acham que Papai Noel é sempre esse velhinho... Bonitinho que a gente olha por aí, né? Onde os crianças sentam no colo... Coisa louca, né André? É. Impressionante. Só que vocês vão ver que nem sempre a fantasia é o que parece. A fantasia às vezes o cara... Para, pelo amor. Hoje quem tá gripado sou eu, né? Por que você me aperta? Você para, agora se repete. Tive que tossir. E vocês vão perceber que nem sempre o Papai Noel é esse velhinho bondoso, né? Que a gente sempre vê com essa aparência maravilhosa. Que nem sempre é tão maravilhosa. Eu lembro até uma vez que o André vai lembrar também... Que a gente levou o Lucas, o Luquinhas, meu filho menor, para um parquinho, né? Aí tinha um Papai Noel que a barba dele tava saindo e tava começando aqui embaixo. Tinha um fio segurando. Aí ele, porra, devia ter uns 5 anos. Papai, eu acho que esse Papai Noel é impostor. A barba tá saindo. Pode vir pra casa. Não vai ficar com esse Papai Noel não. Esse é falso. Preparados agora pro primeiro Papai Noel? Tô. Primeiro Papai Noel, o que você acha desse aqui? Assustador, nossa. Gente, que horror. Cara, não sei se a pessoa faz de propósito, mas ficou realmente horrível. Gente. Olha isso. Mas é muito antigo. Ah, porque antigo tem que ficar horrível. Tem que ficar horrível. O que você tem contra coisas antigas? Não, não é isso. É que tá, né? Tá preto e branco aí, né? Então... Porque se for coisa contra... Coisa contra antigo, contra coisa antigo, tem que ser... Sua mãe não pode entrar. Vamos lá. Olha que Papai Noel fofinho! Parece o Chucky. Cara, parece... Parece um... Ele botou a máscara. Ele botou a máscara. Ele botou um plástico na cara. Olha a cara de um garoto, Andresa. Você acha que o garoto tá feliz? Gente. Olha o olho, Andresa. Vê se não tá bonitinho. Andresa, agora eu não sei se tô mais assustado com o Papai Noel ou com a criança. Sabe quando a pessoa fica congelada no gelo e fica tudo preto a pele? Parece que ele congelou. É, é. Não, mas e o olho? É. E a garotinha embaixo? Você acha que ela tá feliz? Tá ali? Não. Você já sentou no Papai Noel? Não, no colo do Papai Noel? Já sentou no colo do Papai Noel? Ah, não sei. Não me lembro. É provável. Mas a tua mãe separou, né? Vê lá e vô lá. Olha, Andresa! Esse Papai Noel... Esse é todo de algodão. Esse aqui é o Capitão Caverna, na boa. Ele gostou tanto da barba que ele botou na boca. Cara, isso tá horrível. Isso tá horrível. Cara, vou te mostrar como é que é um Papai Noel decente. Will, ajuda aí. Vai, vai. Acho que eles estão tentando... Só um segundinho. Viu? Outra parada. Isso iria um Papai Noel bacana. Olha que bonito! Isso aqui acontece? Eles estão tentando se disfarçar. Só que aí, né? Olha isso. Como é que fica? Não, mas olha a cara do garoto. Eu já sei que é você, papai. Papai Noel... Cara, isso parece uma cabra. Coitado! Isso é pior até agora. Isso é pior. Isso aqui é um filme de terror, na boa. Total. Porra, tá misturando a minha mãe com a minha sogra. Tá horrível. Vai, vamos ver aqui, ó. Olha isso! Gente, esse aí é um... Esse cara, se tivesse um facão... Esse é um Papai Noel japonês. Amor, se tivesse uma faca, se tivesse uma faca, não poderia ser tipo esses personagens de filmes de terror? Poderia, né? Poderia, amor. Olha isso! Parece que passou o bravo fornalha, se queimou e tá voltando do inferno pra pegar o garoto. Caraca. É o Papai Noel do Cramunhão. Tá voltando pra pegar o moleque, ó. Pela madrugada, olha a cara. Olha a cara. Ah, não. Olha assim. Olha, e esse aqui... Eu não coloco o meu filho no colo desse jeito. Eu também não coloco, não. No colo, não coloco, não. Olha a cara do garoto. Olha a cara do Papai Noel. Tá apavorado. São meus. E olha o que eu falei então. Olha aqui. Agora só me explica uma coisa. Outra pra acontecer alguma coisa. Eu não entendi. Também não entendi. Por que a cabeça dele tá cortada? Eu acho que foi um... Esse Papai Noel, ele podia pedir pra... Alguém fez algum... Você não acha que ele podia pedir pra ele mesmo o cérebro? Não, eu acho que ele... Sei lá, eu acho que mexeram aí na imagem e deu isso. Contanto que os olhinhos dela tá grande, tá vendo? Pode ser, pode ser. E aí a cabeça dele ficou grande e ficou totalmente fora de... Ou a garota com essa cara de maqui roubou a parte da cabeça dele. O que você acha desse Papai Noel aqui? Ah, esse é sacanagem. É, mas ele tá feliz, né? Esse Papai Noel com alguma coisa de presente, né? Foi ele que ganhou o presente. Você já deu um presente assim ao Papai Noel ou não? Não. É, porque senão você sabe que vai se ver quanto o Papai Noel aqui. Hum... Olha, olha, você acha que essas... Ah, esse tem que tá fofinho. Não, esse tá, mas eu acho... Ela que tá uma apavorada, a gente não sei por quê. Mas e esse Papai Noel? Ele pode pedir uma peruca também pra ele, por exemplo. Ah, não, esse tá legal. Os doente dele, porque ele tem uma senhora testa, hein? É. Boca é minha. Tem que fazer pegar... Beleza minha, diminuiu pra caramba, hein? Olha lá. Não chega, deixa o cabelo cair. É, diminuiu. Andresa, nunca tive testa grande. Essa garota... Ah, isso tá legal. Mas a garota tá feliz? Não, tá aterrorizada aqui. Aterrorizada. Eu já me vesti de Papai Noel... Eu não faço isso, gente. É sério. Se fossem meus filhos, eu não ia obrigar a tirar foto com o Papai Noel. Não obriga. Não obriga. Mas eu gostava. Quando eu era garotinha, eu gostava... Ah, você! Eu queria conhecer uma garota. Mas se meu filho tivesse assustado, eu jamais colocaria no colo de alguém. Acho que pode ficar até... Não, no colo de alguém também. Mas eu tô falando do colo de um Papai Noel. É um velhinho inofensível. É como se sentar no pudim. Olha aqui, ó. Uh! Esse aqui... Olha a cara do Papai Noel. Ué, tá dormindo, tá nem aí. Aí esse aqui tá apavorado. E a cara do Papai Noel? Olha a cara do Papai Noel. É louco pra chegar em casa, ó. Eu sei porque eu tinha muito medo daquele bate-bola. Sabe o bate-bola de carnaval? Esse bate-bola... O de carnaval, aquele que... Ah, bom! Ah, bom! É, se chama assim. Eu não sei como é que... Faz assim, né? Ai, olha, eu chorava muito. Eu não podia. Sim, eu tinha muito medo. Muito medo mesmo. Eu... Sabe o que eu fazia com aquele moleque? Hum... Nada. Olha a cara desse Papai Noel! Cara, que Papai Noel feio! Na boa! Ah, até que não... Eu tô ruim, não. O garoto, por favor, mentira! Ele não tá preparado pra sentar no colo do Papai Noel. Não, ninguém tá preparado pra sentar em colo do Papai Noel. Na boa. Olha a cara do moleque. Assim, ele tá louco pra ir embora. Tadinho! Isso me passou essa tosse. E deu pouco tempo no... Eu vi agora uma notícia que saiu que a garota foi... Colou o caso de assédio em Papai Noel. Ou seja, às vezes acontece, cara. O que que ele fez? Não sei! Ele começou a passar a mão numa garotinha. Ai, Deus me livre! Deus me livre! Isso é feio! Isso é coisa feia! Muito feio, hein, Papai Noel! Não faz isso, não, hein? Ah, tá bonito! Pois é, tá bonito, tá, mas... Você botou muito pelo, né? Eu só não entendi... Eu só não entendi porque o Papai Noel tá com essa cara de... Ah, porque eu acho que é filha dele. Ele deve tá super amarradão ali. Aí, tudo bem, tudo bem. Parece que tá com ela. Próximo! Não entendi. Qual a graça dessa foto? Ele tá com óculos. Ué, Papai Noel tem óculos. Tem? Tem. Não. E esse aqui? Você acha que esse aqui tá com cara de psicopata? Total! Esse aí eu não... Esse aqui... Olha, na boa, cara. Se tem algum jeito de você verificar um serial killer... Pela cara, esse cara, na boa. É o primeiro! É a primeira pessoa que eu diria esse Papai Noel é serial killer. Chegou um Papai Noel aqui agora. Quer passar aqui? Tô gravando, tô gravando. Quer mandar um oi? Manda um ho, 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 pai. Ho, 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 ho! É isso aí. Aqui, Andresa, essa garotinha aqui tá feliz? Não, acho que ela tá... E a cara do Papai Noel? Não, aqui nessa foto parece que ela não tá vendo graça nenhuma em Talido. Tá tudo direito. Nenhuma zero. E essas duas aqui? Tão satisfeitas? Não. Não, vamos dar um zoom no olho desse cara. Olha, parece que é o pai dele. Não, vê se esse cara tá numa manguaça, na sua opinião. Olha só. Cara, olha a manguaça desse cara. E aí eles se assustaram em ver o pai assim. Que pai, que pai. Que pai, parece. Quem sabe quem são? Olha a cara desse moleque. Olha isso, ó, ó. Me tiram daqui. Gente, tadinho. Esse Papai Noel aqui, Andresa? Você acha que esse Papai Noel aqui ele tá feliz? Não, mexeram na foto, com certeza. Não mexeram na foto, não. Não mexeram na foto, não. Não, mas não parece nenhum. Esse Papai Noel... Não parece real aí, não. Parece rolovel. Ela parece real, ele não parece real, não. É, olha aqui, olha aqui. Parece sim. Não, botaram... Coitada, pegaram a foto da mulher, que é linda, por sinal, né? E aí botaram o Papai Noel meio esquisito. Ah, isso é coisa muito feia que você tá falando. Não é real isso aí. Mas ele tá olhando pra onde? Quero que você fale. É lógico, né? Lógico por quê? Eu não... Eu não olho pra isso. Ah, tô nem aí pra isso. Eu não sei o que vocês têm tanto com isso aí, não. Com o quê? Todo mundo tem isso aí, então tá bom. Seios? É. Eu não tenho. Ah, você não, né? Mas a maioria das mulheres tem. Ah, por quê? Tem a menoria, não tem? Não, não sei, né? Pode ser que alguma não tenha tanto peito, né? Eu, quando eu era... Garota, eu não tinha peito nenhum. Era muito pouquinho. É verdade, é verdade. Aí depois que, né? Os meus filhos... Aí depois que você cresceu, o Papai Noel queria olhar, né? Aí... Esse Papai Noel aqui é absurdo. Isso é coisa louca, né? Mas enfim, galera, eu não vou continuar porque assim, eu realmente tô assustando a criançada. Esse vídeo não é pra criançada. Ele tá um pouquinho teor adulto, né? De qualquer jeito, desejamos a todo mundo que andeja. Feliz Natal, viu? Pra todos vocês e pra família de vocês também. E um próspero... Ano novo. Não, Feliz Natal. Não, ano novo. Eu quero um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Tá, então um Próspero Natal e um Próspero Ano Novo. Não, um Feliz Ano Novo e um Próspero Ano Novo. Isso. Concordo. Pronto. Concordo? Galera de coração, Feliz Natal pra todo mundo. É um beijo. Que 2020 seja sucesso atrás de sucesso pra todo mundo, ok? Principalmente pra você que tá aí, porque vocês são casca-grossas. Beijo pra todo mundo. Poxa aqui, adresado. E aí ... Puxa aqui, adresado.